Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês alguns produtos que temos para layering, aquela técnica de escrever. Eu vou mostrar para vocês primeiro os cadernos que temos de caligrafia, que são esses dois. Esse daqui é para caligrafia mais grossa, uma letra mais grossa, e esse já é para uma letra mais fina, certo? Temos também esse kit de canetas, todas coloridas, e também esse kit. Todos disponíveis no site e também disponível outros modelos no site, tá bom? Temos vários produtos.